O Thiago, boa tarde. Como que você planeja este jogo? Tem uma vantagem, um Atlético? Uma semana boa para o time, o Cruzeiro vem de uma semana mais complicada. Qual que é o cenário que você vê para este segundo jogo e os cuidados do Atlético, os principais para o jogo? Bem, boa tarde a todos. Com a mesma seriedade, a nossa preparação parte do mesmo princípio. Acho que o grupo está bastante consciente que vai ser um jogo difícil, que tem uma equipe forte do outro lado. Então, a mesma seriedade que a gente prepara para as partidas, então a gente tem que continuar se concentrando em defender, nos pontos que a gente tem que defender e também pensando em atacar, porque a gente sabe que a gente precisa também buscar a vitória. É porque esse é o detalhe, né, Thiago? Você tem a vantagem, o torcedor fica naquela. Vamos sair para o jogo, vamos esperar. Passa na cabeça muita coisa, Alô? Ou você está já... Eu acho que a concentração naquilo que a gente tem que fazer é a principal coisa que passa pela cabeça. A vantagem só vai existir se no final do jogo a gente estiver com a vantagem e terminar e for campeão. Mas, enquanto isso, a gente tem que pensar em jogo, em treinamento ainda, e quando chegar no domingo pensando no jogo, foco na partida, concentração nos 90 minutos, naquilo que a gente tem que fazer dentro de campo para a gente conseguir o resultado que a gente precisa. Tiago, quando começou o ano, passou em algum momento na sua cabeça que você pode se transformar em técnico do Atlético, ser campeão mineiro, realizar sonhos na carreira? Do melhor sonho, passou isso em você? Não, absolutamente não. A minha preparação foi para ser auxiliar técnico do clube, mas a partir do momento que me foi confiado e houve a necessidade de assumir como treinador, eu assumi e procuro exercer da melhor maneira possível. Tiago, no clássico da primeira fase do Mineiro, também na Independência, era mais fácil naquele momento prever o time titular do Cruzeiro do que o do Atlético. O Cruzeiro estava com uma escalação mais definida naquele momento do que o Atlético. Hoje o panorama se inverteu, o time titular do Atlético vem tendo uma sequência de jogo, você achou uma forma do time jogar, e o Cruzeiro, por outro lado, tem um time com algumas indefinições. Você acha que há alguma vantagem nisso? Isso é um sintoma que o Atlético está no momento, um pouco mais equilibrado, vamos dizer assim? Não digo vantagem, sabe? Eu digo que é uma consciência daquilo que a gente tem que fazer, de um grupo bem preparado, do apoio que a gente vai ter dos 6 mil torcedores que vão estar lá no local. Isso vai ser fundamental para a gente fazer uma boa partida. E dos milhões que estão em casa, que a gente sabe que fazem parte dessa grande massa atleticana. Então, acho que é concentração total, foco naquilo que a gente tem que fazer, e que bom que o grupo está se fortalecendo a cada jogo. Então, a gente tem uma equipe que começa jogando, mas também tem outros jogadores que compõem o plantel, que podem muito bem entrar durante a partida e ajudar o time a conseguir o resultado que a gente precisa para comemorar esse título. Tiago, como você tem trabalhado essa vantagem do Atlético para que ela não se torne negativa? Quando eu digo negativa, para que o time não entre um pouco relaxado, sabendo que tem essa vantagem e que pode, digamos assim, fazer um jogo talvez menos pegado, sabendo que vai ter essa vantagem a seu favor? A gente sabe que não pode abrir mão da nossa pegada, da marcação, do respeito ao adversário, de tratar a partida com seriedade. Acho que os nossos pés estão no chão, o grupo sabe disso. Então, é trabalhar passo a passo ainda durante o treino dessa semana, o que a gente ainda tem que fazer, e viver cada dia do treino, aproveitar da melhor maneira possível para se preparar, que a gente sabe que vai ser um jogo difícil. O que de novo o Atlético pode apresentar para também tentar surpreender o Cruzeiro? Bem, não tem absolutamente nada de novo, tão novo, alguns detalhes aí que a gente vai procurar melhorar, coisas que a gente poderia ter feito e não fez, mas trabalhar em cima de um padrão de jogo é o que a gente vem fazendo. A gente sabe que são muitas as dificuldades para conseguir colocar um time que demonstre um padrão de jogo, uma segurança naquilo que faz. Então, a gente está com os pés bem no chão e sabendo que ainda é mais um passo só nessa caminhada para conseguir isso. Então, assim, não tem muita, não tem invenção de moda, né? É um trabalho bem passo a passo e jogo a jogo. Tiago, com essa invenção da vantagem, até se coloca o Atlético agora até à frente do Cruzeiro. Se falava em favoritismo do Cruzeiro antes do primeiro jogo, agora já tem um para o lado do Atlético. O Adilson chegou aqui e falou o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado porque um vacilo que a gente deu, o Cruzeiro fez o gol no Independência. Você vai bater muito nessa tecla também por conta da qualidade do adversário? Ah, exatamente. Não podemos abrir mão em um minuto. Tem jogadores de muita qualidade, sabemos disso. O Adilson foi muito bem nas palavras. Foi um cuidadozinho e mérito do adversário, né? Porque a gente tem que ver também isso. O gol que a gente sofreu, teve muito mérito do Arrascaeta, que sai de trás e entra como homem surpresa, com velocidade e com qualidade. Então, a gente sabe que eles têm um grupo forte. Então, a gente tem que estar atento, sim. E impor o nosso jogo. Impor da melhor maneira possível, mesmo defendendo, é ter um time forte, sólido, que tenha consistência defensiva, que isso também é importante. Também é questão de imposição de jogo. Agora, Tiago, ainda bate, eu já, vários treinadores com muita experiência, sempre uma decisão bate aquele friozinho na barriga, né? Você está longe desse, que apesar da experiência e da fala que bate aquele friozinho na barriga. Sim, acho que não é diferente, né? É um jogo que move muita gente, muita preparação, equipes fortes, grandes, né? Com muito trabalho aí por trás. Então, acho que não é diferente. A emoção ali na hora, ela fica mexida, sim. Mas é trabalhar equilibrado, trabalhar bem focado naquilo que a gente tem que fazer, que a gente acredita no grupo que tem, está se preparando bem, estão afim de vencer, estão bem comprometidos com a vitória. E é nisso que a gente acredita. Lá, Gui. Tiago, a gente sabe que esse é o primeiro jogo atlético no Mineirão esse ano, né? E você também passou por lá na Copa do Mundo. Quais lembranças o estádio tem para você? E qual é a diferença que o estádio pode fazer nessa partida? Eu vejo o Mineirão em um grande estádio, né? Que tem uma história muito bonita aqui, na capital e grandes jogos, grandes jogadores já pisaram naquele gramado. O nosso trabalho é focado nessa partida agora, é isso que importa. Os jogadores entrarem bem focados no jogo que a gente vai ter, do adversário, e consciente que a gente pode fazer uma grande partida e conseguir um resultado bom para a gente para esse ano. Larga aqui, tudo bom? Nos últimos seis jogos, o Atlético sofreu um gol. Como esse retrospecto pode ajudar nessa segunda partida da final? Acho que é reforçando aquilo que a gente vem fazendo, né? Procurar fazer cada vez melhor, ainda que tenha sido só um gol, mas a gente trabalha em função de sempre melhorar um detalhe ou outro. E é manter, manter o respeito, o trabalho, o respeito à bola, e é em função disso que a gente trabalha. Fazer sempre cada vez melhor, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada jogo, essa evolução, isso ajuda. Tiago, é possível se aproveitar da questão física, já que o Atlético conseguiu poupar alguns jogadores no meio da semana, coisa que o Cruzeiro não conseguiu, e tendo um jogo muito pegado contra o Vasco, né? Acho que isso a gente só vai ver se isso acontecer durante o jogo com todos os aspectos juntos, né? Técnico e tático. E mental, inclusive. Então, acho que tudo atua junto, o grupo precisa de estar consciente no que tem que fazer, defendendo, atacando, e dentro disso, daí quem sabe o fator físico, ele pode ajudar, mas isoladamente não, isoladamente é uma coisa que depende muito da motivação do dia, da entrega ali, né? Porque a gente sabe que também tem um outro grupo muito preparado, agora, o nosso grupo está motivado, está afim, vai entregar tudo dentro de campo para o domingo. Tiago, quanto que as indefinições táticas e técnicas do time do Cruzeiro interferem na sua preparação para o jogo? Principalmente no setor ofensivo, o Cruzeiro tem alternado e entra aquele esquema com o centroavante e esse esquema com mais mobilidade, como foi na quarta-feira? A nossa comissão técnica procura estudar o maior número de jogos possível aí, com qualidade, para tentar neutralizar isso, porque a gente sabe que é preciso que a gente tenha atenção sim em detalhes. Então, a gente não fica em função, a gente se prepara para a variação que pode haver e estar bem preparado que é o importante. Obrigado. Bom trabalho. Valeu.